Tem batalhas na sua vida que você só vai vencer se você fizer exatamente isso daqui, ó. Presta atenção nesse vídeo aqui que estão me marcando e eu já comento o final dele, olha só. Tem batalha na vida que você é compelido a jejuar. Você se abster dos melhores prazeres da vida. Pra você se recolher e declarar pra Deus, Deus, ou o senhor age, ou eu pereço. Ou o senhor se manifesta, ou eu vou sucumbir. Ou o senhor manifesta o teu poder, ou não tem escapatória. Essa é uma disciplina cristã que tem sido esquecida na nossa geração. Mas há nós na nossa vida, que não vão ser desatados, a não ser que nós oremos e jejuemos. Há batalhas em nossa vida que não serão vencidas, a não ser que nós oremos e jejuemos. Quando os discípulos de Jesus estavam fracassados diante de uma multidão, impotentes, pra resolver um problema de um pai aflito, eles disseram, mas por que nós não podemos? E Jesus disse, essa casta só sai com oração e jejum. Exatamente isso, meus irmãos. Tem batalha na sua vida que você só vai vencer se você fizer o jejum bíblico. Infelizmente, é uma prática que tem sido esquecida por muitas pessoas, né? As pessoas praticam a leitura da Bíblia, praticam a oração, mas quando chega a vez do jejum bíblico, não jejuam. Tem pessoas que não sabem nem o que é o jejum bíblico. E isso se torna algo muito grave, porque existem castas de demônios que só saem por intermédio do jejum e da oração, meu irmão. Tem batalhas na sua vida que você só vai vencer se você jejuar. Não tem jeito. O jejum te joga, te bota em um nível espiritual totalmente mais elevado, meu irmão. É o jejum completamente mais elevado do que as outras coisas. Por quê? Porque é uma disciplina espiritual. É algo espiritual. E o jejum não pode ser esquecido. Não pode ser negligenciado. Sem contar que além do jejum bíblico te colocar em um nível espiritual mais elevado, ele te deixa mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você passa a discernir melhor seus pensamentos. Quando é Deus falando, quando são coisas da sua cabeça, ou quando é um inimigo assoprando algo, você fica mais sensível à voz de Deus. E você também navega por águas mais profundas espiritualmente falando. Ah, irmão, mas é muito difícil. Eu nem sei o que é o jejum. Eu acho complicado. Tem gente que pratica e pratica até da forma equivocada, de forma errada, meus irmãos. E Deus não recebe. Porque você tem que fazer, mas tem que fazer da maneira certa. Existem padrões bíblicos para poder se praticar o jejum. E foi exatamente pensando nisso e na dificuldade que as pessoas têm nesse assunto que eu elaborei um material. Nesse material, eu vou te ajudar e vou tirar todas as suas dúvidas sobre o jejum bíblico. Eu vou te falar o que é o jejum, para que serve o jejum, por quais motivos jejuar, como inicio o jejum, como finalizo o jejum. O jejum não é barganha com Deus. Falo tudo, falo absolutamente tudo sobre o jejum bíblico. E para você ter acesso a esse material é muito simples. Basta você acessar agora o meu perfil, clicar no link da biografia. Clicando nesse link você vai entrar no meu site. E lá no meu site você vai procurar pelo botão como jejuar da maneira correta. Ou o jejum bíblico. Só clicar nesse botão e seguir o passo a passo lá, tá bom? Bom, no mais é isso. Tamo junto. Somos um More Vibe. Mais Bíblia. E a gente se vê lá do outro lado.